É sempre tempo de prevenir. Campanha Outubro Rosa é lançada e reforça a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Agente comunitário de saúde e de endemias. Categoria atua como um importante elo entre unidades de saúde e comunidade. Confira todos os detalhes a partir de agora. A Escola de Saúde Pública do Ceará concluiu mais uma turma do curso básico de registrador de câncer aqui em Fortaleza. Ao todo, 26 profissionais de saúde foram contemplados pela iniciativa que teve como objetivo o desenvolvimento de competências para o acompanhamento e a avaliação dos sistemas de informações da rede de saúde cearense. O curso aconteceu em parceria com a Coordenadoria da Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde da Secretaria da Saúde do Estado. Esse curso tem relevância porque nós conseguimos obter informações atualizadas e sanar dúvidas sobre questionamentos que ocorrem diariamente dentro do serviço. Acredito que vai agregar muito de forma significativa para o serviço para que nós possamos desenvolver indicadores e também mostrar o que o serviço está fazendo a nível nacional. Com o tema É Sempre Tempo de Prevenir, o governo do Ceará lançou a campanha Outubro Rosa. A solenidade aconteceu na Escola de Saúde Pública do Ceará que contou com as presenças da vice-governadora e secretária das Mulheres, Jade Romero, da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho, além de outras autoridades e representantes da sociedade civil. Quando a gente trata do câncer de mama, que é o câncer que mais mata, a gente vê uma baixa cobertura em todo o estado, apesar de nós termos serviço, apesar de nós termos uma morte suficiente para a detecção do câncer percocemente. Então, esse é o momento da gente levar informação às mulheres, criar uma forma de acesso mais fácil às mulheres para que elas possam fazer sua prevenção, colocar isso como um ato de rotina, considerar também um autocuidado em casa. Eu acho que é o momento de levar a informação e dizer, nós estamos aqui para ajudar vocês, a gente precisa que vocês façam sua prevenção. Então, é grandioso esse momento. E outubro também é o mês que abriga o Dia dos Agentes Comunitários de Saúde e de Endemias. Os profissionais se destacam ao serem um importante vínculo das unidades de atendimento com a comunidade. O assunto é tema de uma reportagem especial no nosso site, que traz o relato da Gisele Franco, lá de Guaramiranga. Ela é a ACS e conta como a profissão mudou a vida dela e o papel que a ESP teve nessa trajetória de sucesso. Em 2017, nós tivemos o presente de ser agraciados com o curso técnico em Agentes Comunitários de Saúde pela Escola de Saúde do Estado do Ceará. E aí foi um divisor de águas, realmente, no município de Guaramiranga, no qual a gente teve todo um grande aprendizado. Eu sempre falo que quando vem um curso para a equipe dos agentes de saúde, que nós somos 15 aqui em Guaramiranga, é sempre uma terapia coletiva. É onde nós conseguimos expor algumas situações da comunidade e conseguimos também encontrar soluções melhores de resolver tais situações, como também compartilhar os momentos bons que nós temos na comunidade. Por hoje é só. Para mais informações, você já sabe, basta acessar o nosso site, seguir a gente nas nossas redes sociais e você também pode receber o nosso boletim semanal via e-mail. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e se inscreve na newsletter Forma S. Até a próxima. Tchau, tchau.